Eu te garanto que não existe forma mais rápida e mais fácil de fazer upload do seu site para a web e já gerar um link para que qualquer pessoa acesse do que o Netlify. Vamos falar sobre ele hoje? Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e eu sei que vocês gostam do assunto de web, de hospedagem por causa do engajamento que teve aquele vídeo onde a gente ensina a fazer a hospedagem de um site que você fez usando HTML, CSS, JavaScript lá no GitHub Pages. Então hoje a gente vai falar de uma ferramenta que simplifica mais ainda isso, porque não sei se vocês se lembram mas lá você tinha que criar uma conta no GitHub, você precisava fazer o repositório, fazer o commit, fazer o push configurar as páginas, demorava um pouquinho, não era tão legal. Aqui, cara, é muito rápido, é muito tranquilo de fazer usando o Netlify. E é claro, ele não funciona somente com HTML, CSS e JavaScript puro. Qualquer um desses frameworks aqui, ele dá suporte. Então aqui, alguns famosos, o Jamstack, o React, o Vue, o Next.js, o Ember e vários outros. O Flutter Web, se você fizer o deploy para web no Flutter, que é o exemplo que eu vou usar aqui, ele também funciona. Então é bem massa e vamos ver como é que faz. Na verdade é bem simples. Primeiro você vai criar uma conta, você vai clicar aqui em Sign Up. Clicando em Sign Up, ele vai te mandar já para uma telinha onde ele dá as opções que você tem para criar essa conta. Você pode criar com o GitHub, com o GitLab, com o Bitbucket ou com o e-mail. Se você não tiver nenhum desses, se você não quiser lidar com repositório, com versionamento agora, você basta criar via e-mail aqui, que é e-mail e senha, com uma confirmaçãozinha bem facinho. Como eu já tenho uma conta no GitHub, eu vou usar aqui a opção do GitHub, já vai facilitar o processo, né? Então esse navegador já está logado com o GitHub, ele já vai abrir para mim. Se você está abrindo pela primeira vez, ele vai pedir uma autorizaçãozinha. É claro, porque é um serviço de terceiro usando o GitHub. Então você dá a autorização e pronto, está funcionando. E você não precisa de mais nada para fazer o upload do seu site. Você pode sim fazer o upload usando o GitHub, o GitLab, o Bitbucket. Mas caso você não queira usar versionamento nenhum, basta que você pegue a pasta aqui. Isso daqui é uma pasta com os meus arquivos. Ali tem os assets, os ícones, tem o favicon, tem o HTML, tem algumas coisas de JavaScript. Nada anormal aqui, né? Então eu vou pegar essa pasta e eu vou arrastar para o meu navegador. E vou soltar aqui, ó. Soltei. Vamos esperar ele fazer o upload. O upload já fez só isso. Só com esse link aqui, você já consegue acessar a página. É claro, ela vai demorar um pouquinho aqui, mas não é culpa do Netlify, tá? É porque isso daqui é um app Flutter. Então ele precisa carregar. Então se você fizer uma página leve usando HTML, CSS, isso vai ser instantâneo. E na verdade foi bem rápido. Mas pronto, é só isso. Só isso e você já fez. Mas você deve estar se perguntando. Nossa, mas que link feio. Tender, Bhaskara, 8C. É claro, ele criou um link com um nome aleatório. Mas a gente pode consertar isso. Se você vier aqui em configurações do domínio, você vai ter aqui a opção de editar esse nome do site. E aí aqui eu posso botar Ricard.me. É claro, ele vai ficar com o .netlify.app. Porque caso você queira trocar isso e você pode, basta que você compre um domínio. Você compre um domínio no registro.br ou qualquer outro site que venda só o domínio. Você não precisa pagar pela hospedagem. Você compra só o domínio. E aí você vai fazer algumas configurações de DNS para adicionar um domínio personalizado, como ele diz aqui. Mas sendo bem sincero, para um MVP, para você só jogar na web, para mandar para alguém, para alguém que você trabalha, testar alguma coisa. Ou até mesmo para a produção mesmo, caso você queira jogar para todo mundo usar. Esse .netlify.app não é um domínio feio. Aqui ó, esse tranquilamente poderia ser o meu site. Ricard.me.netlify.app. Pronto, bonitinho e já funcional, tudo rodando, bem tranquilo. E isso foi só arrastando uma pasta. Isso é bem, bem incrível. Outra coisa, caso você já use git, github, já esteja com seu deploy de web, seu projeto web lá no git, github, no gitlab, no bitbucket. Dá para fazer também e ele aceita a integração contínua. É um papo mais avançado. Mas o que eu posso resumir para vocês é que, uma vez que eu clique aqui em fazer um novo site com o repositório git, eu posso clicar aqui em github. Ele já vai fazer a minha autenticação, já autorizou. Ele vai pesquisar meus repositórios. Eu posso simplesmente pesquisar um repositório de teste que eu criei aqui com esse mesmo site. Eu vou fazer a conexão entre o repositório e o netlify. Ele me pergunta qual é a branch que eu quero, porque você pode estar codando o framework numa branch e fazer o deploy numa outra branch e aí você escolheria ela aqui. Nesse daqui só tem a main mesmo, eu vou deixar a main. E você ainda pode fazer algumas configurações de build, como alguns comandos para rodar, alguma coisa com o diretório. Você tem algumas opções avançadas aqui. Mas basta que eu clique aqui no deploy, que algo que já está lá no meu github, ele vai direto aqui para o netlify rapidinho, sem aquelas configurações todas que a gente faz no github page, que nem é tão complexas assim. Mas aqui é muito rápido. Já está online. É claro, se eu quiser mudar novamente esse domínio aqui, eu posso mudar. E qual é a vantagem? A vantagem é que, vindo de um repositório git, por exemplo, no github, basta que você, caso você faça alguma alteração, você faça um commit e um push, que ele automaticamente vai fazer as atualizações. Basta que você permita aqui. Está vendo aqui quem está pedindo? Permita atualizações em tempo real via github. Você clica aqui para atualizar permissões, ele vai para uma página do próprio github, onde você vai permitir ou não. Ele consiga ver os seus repositórios e fazer essas atualizações. E aí você clica aqui em View Request e permita, dê a permissão para o netlify para ele acessar seus repositórios. Pronto. Agora ele já permite. Eu posso fechar isso daqui. Se eu atualizar aqui, sumiu aquela telinha. E qualquer alteração que eu fizer no meu site, ela já vai automaticamente para o site publicado. Show de bola? Deu para ver, é claro, que aqui existem várias outras opções que podem deixar o netlify ainda mais poderoso. Se vocês gostarem desse vídeo, se derem bastante like, comentarem bastante, se inscreverem aqui, a gente pode trazer mais opções, um novo vídeo de como você deixa ainda mais poderoso o uso do netlify. Beleza? Então se inscreve no canal para não perder os vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 18 horas. compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está começando a estudar front-end, já fez um sitezinho bonito, mas está só na máquina dela, ela não tem como mostrar isso para as pessoas, ela não tem como publicar. Compartilha para essa pessoa que ela vai adorar a facilidade que é isso daqui. você não precisa nem saber controle de versionamento, então isso é muito bom. Compartilha com essa pessoa. E está aparecendo na tela, dois cards para que você nunca pare de aprender. Do lado direito da sua tela, você vai para a playlist dos vídeos da DotCode, e do lado esquerdo da sua tela, você vai para o próximo vídeo, onde eu vou lhe ver lá. Clica lá. Valeu!